Planejamento urbano, saneamento e acesso à moradia digna. Temas da Conferência Nacional das Cidades que acontece em novembro deste ano, mas os municípios já começaram os encontros. Quem tem os detalhes dessas reuniões que antecedem a Conferência Nacional é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A quinta Conferência Nacional das Cidades tem como objetivo o principal debate sobre a implementação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Sobre isso, eu converso agora com o secretário-executivo do Conselho das Cidades, Carlos Vieira, do Ministério das Cidades. Secretário, primeiro explica para a gente qual é o objetivo dessa conferência e o que vai ser o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, é importante ressaltar que o que está sendo promovido pelo Ministério das Cidades é o atendimento de prerrogativas que já foram expressas na Constituição com a Polícia Nacional de Desenvolvimento Urbano, dos seus artigos 182 e 183, a instituição do Estatuto das Cidades. E a partir desses arcabouços, nós temos a oportunidade de promover, já pela quinta edição, a Conferência Nacional das Cidades. O tema principal da discussão da quinta Conferência Nacional das Cidades, por um tema trazido pela sociedade civil e em discussão com o governo, desenvolvimento urbano, que pretende integrar todas as políticas voltadas para o desenvolvimento urbano. A etapa municipal começou em março e vai até o dia 1º de junho. Que atividades estão sendo realizadas e quem está participando? Na realidade, é um momento preparatório para a Conferência Nacional das Cidades, que se dará entre os dias 20 e 24 de novembro aqui em Brasília. Essa etapa municipal é exatamente o momento em que as entidades municipais, a sociedade civil constituída, se reúne para apresentar sua pauta de reivindicações e de temas que o próprio município considera prioritários à discussão na Conferência Nacional. Obrigada, secretário, pelas informações ao vivo. Quem quiser mais informações sobre a Conferência, pode acessar o endereço www.cidades.gov.br barra 5 Conferência. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto